Demas de cavaleiro de um lado, carrinho do outro, vai começar o Arranha Del Moro! Nessa quinta, biscoito Marilan King Cracker especial 350 gramas, R$ 4,99. Farinha trigo alvalade, 1 quilo, R$ 4,89. Milho verde, oderiche, lata 200 gramas, R$ 2,99. Leite condensado, tirol, 395 gramas, R$ 6,49. Repolho verde, R$ 4,99 o quilo! Del Moro, todo dia seu!